O cara foi nos conhecer na pandemia, cara. Nossa, cara, que tristeza, né? Imagina conhecer o Carteiro Cosmo quando ele nem postava mais. Nossa, foi triste, foi triste. Eu acho que muita gente me conheceu a partir disso, e quem me conheceu no passado nem lembra mais. Ou tipo, fala, o Carteiro Cosmo é aquela idosa do Titanic. Pior é que naquela época eu ainda pensava em ti como um cara que produz vídeos, e hoje em dia eu penso em ti só como um cara aí, mano. Um cara solto na vida, porra louca mesmo. Só como um cara que eu peguei. É esse patamar que eu queria alcançar. Tá ligado? Eu penso num cara porra louca, assim, eu penso no Gama. Não penso em vídeos mais, não. Já não linko mais a persona do Gia com vídeos. E o que é melhor, você ser conhecido por fazer vídeos, ou você ser conhecido por ser porra louca? Então, é que tu era um porra louca que fazia vídeos, né? Hoje em dia tem um porra louca que tem um... Não, não. Eu não era nenhum porra louca. Que jogo mal, cara! Uma caminhonete com sangue na parte de trás.